Olá, muito boa tarde a você, boa tarde a todos, acompanhando a programação aqui da RBA TV. Um homem que já havia matado seu irmão matou seu pai neste último sábado, dia 12, na cidade de Portel, aqui no arquipélago do Marajó. A tragédia familiar aconteceu na pequena vila do Kumuruku, interior de Portel. Segundo informações repassadas pela polícia militar, Adalberto Brito Carvalho, conhecido como Beto, espancou seu pai, identificado como Lúcio Ferreira, com um pedaço de madeira, até morrer. Há quatro anos, o assassino já havia matado seu irmão de quatro meses de idade com um tiro de espingarda. No entanto, ainda vivia com seu pai em liberdade. As polícias civil e militar se deslocaram para o local e fizeram as buscas na área da mata, mas ainda não localizaram Beto. O corpo de Lúcio foi levado para o Hospital Municipal de Portel. A polícia continua à procura do assassino. De breves, Marcos Onias, para o Brasil Urgente.